Os funcionários do Consulado Brasileiro em Lisboa vão estar em greve a partir de 28 de setembro, a poucos dias das presidenciais do Brasil. A jornalista Ana Paula Gomes explica de que forma é que esta paralisação pode prejudicar as votações na capital portuguesa. Boa tarde, Eduarda. Todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Portugal, o Consulado do Brasil aqui em Lisboa confirmou que recebeu esse aviso de greve, essa paralisação está marcada a partir do dia 28 de setembro, ou seja, nas vésperas do dia da votação do Brasil. Segundo esse aviso, os funcionários pedem melhores condições de salário e dizem que não recebem um aumento há cerca de 15 anos. Apesar desse aviso, dessa possibilidade de uma greve, o Consulado do Brasil aqui em Lisboa confirma que não vai ter problema, que as eleições não serão prejudicadas aqui em Portugal por causa dessa paralisação. Segundo o Consulado, foram convocados cerca de 232 mesários para trabalhar no dia 2 de outubro, no domingo, dia das eleições. Os mesários são eleitores brasileiros convocados, como acontece até no Brasil. Esses mesários, eles trabalham ali na recepção desse eleitor, depois esse eleitor vai para a urna votar. Então, segundo o Consulado, cerca de 232 mesários vão trabalhar nas 58 urnas que vão estar aqui em Lisboa. Lisboa, que tem mais de 45 mil brasileiros aptos para votar no dia 2 de outubro. É hoje o maior local de votação, a maior cidade com o maior número de eleitores fora do Brasil, um número que vem aumentando ao longo dos anos. Vale lembrar que só o brasileiro que fez a transferência do título pode votar, mas a gente vai trazer todas as informações ao longo desses dias, Eduarda, até o dia 2 de outubro para esclarecer todas as dúvidas. Voltamos com você, Eduarda. Legenda Adriana Zanotto